Na última sexta-feira, dia 25 de novembro, aconteceu em Andradina a inauguração do Wakanda Resort Hotel. E segundo Mário Celso Lopes, o hotel é um sonho de todos os andradinenses. Abre aspas, estamos felizes e não fazemos nada sozinho, disse Mário, agradecendo a todas as pessoas que de alguma forma trabalhou para que se inaugurasse este resort em Andradina. Mário disse ainda que essa transformação beneficia a todos e que muito mais será feito em nossa região. E prometeu que em Castilho será construído um resort com uma implementação do asfalto até o Iate Clube. E Mário, cumprimentando o prefeito de Castilho, Paulo Boaventura, disse que o prefeito não está medindo esforços para que isso aconteça. A cerimônia teve várias autoridades de Andradina e da região. E um pouco antes, em uma reunião, no próprio Wakanda, deu-se posse aos membros do Conselho Gestor do Distrito Turístico Andradina. E esteve presente Gustavo Grisa, representando o secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, Vinícius Lamerts. Na reunião, foram discutidos assuntos como a agenda prioritária do Distrito para os próximos dois anos e foram empossados para a diretoria da entidade para o Bienio 2022-2024, Rafael Pena, presidente, Ernesto Júnior, vice-presidente, Viviane Castro Eloy, secretária executiva, e Norival Nunes, segundo secretário, além de conselheiros titulares e suplentes, entre membros do governo municipal e da sociedade civil. O Conselho Gestor terá a função de definir um plano de desenvolvimento do Distrito Turístico Andradina, amparado por leis de interesse público, promovendo o desenvolvimento, ponderando a questão social, possibilitando acessos aos trabalhadores e aos turistas, e compartilhando abundância. Abre aspas, o que está sendo feito aqui é muito importante, pois sonhamos alto e pensamos grande, disse Rafael Pena. Abre aspas, vivemos um momento histórico nesta noite, um grande momento para Andradina. Não tenho dúvidas de que esse será um grande polo turístico, um destino que vai ser referência para o mundo todo. Fecha aspas, disse o prefeito Mário Celso Lopes. O resort temático Wakanda, na cidade de Andradina, é integrante do Grupo Projeto para Desenvolvimento Turístico do Noroeste Paulista, e faz parte do Complexo Termas Aqualinda, de investimento próprio estimado em mais de 500 milhões de reais. O empreendimento traz em seu conceito arquitetônico a tematização da savana africana, com uma proposta inovadora e um design referenciando as cores, mobiliário e peças de artes africanas. Hospedar-se no Wakanda Resort Hotel é imergir em um mundo selvagem luxuoso, aconchegante e próprio para a família. O Wakanda Resort Hotel oferecerá aos seus hóspedes 152 suítes, que acomodam até 4 pessoas. Conta com uma espaçosa área de lazer e bar molhado. O Wakanda Resort Hotel, localizado às margens da rodovia Marechal Rondon e a 3 minutos do Termas Aqualinda, é, após a inauguração do Termas Aqualinda, o segundo investimento do grupo MCL Empreendimentos e Negócios no recém-anunciado 4º Distrito Turístico do Estado de São Paulo.